Vai dançar um reggae, chora na hora, vai dançar um reggae lá, viás Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe 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 Vem me regar Vem me regar, mãe 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 O que é 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 Viva o seu bem! Viva o mundo sobre a terra, vivendo sobre o sol Viva o mundo sobre as homens aleonhas Que venne, venne, venne Venne, venne, venche Vem, 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 vem Vem, 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 vem